É isso aí meu povo, mais um vídeo novo pra o nosso canal, hoje tá frio em Paulo Afonso, na Bahia, dia frio, choveu a noite, manheceu frio na capital da energia, Paulo Afonso, na Bahia, venha comigo até o final, venha comigo até o final desse vídeo, tô indo ali no posto rocha, de frente a polícia rodoviária federal, de frente a polícia rodoviária federal, ali no trevo, no final da cidade, venha comigo, vamo simbora meu povo, aqui é as duas águas, do lado de lá o Jardim Bahia, do lado de cá é o bairro Oliveira Brito, vamo comigo, um abraço pros meus amigos de longe, João Caxiado, meu amigo, sempre comenta os nossos vídeos, é isso aí, Claudiano Henrique, é isso aí meu povo, inscreve-se no canal, já estou aqui no bairro Jardim Bahia, Avenida do Rio Branco, quero mandar um abraço pra minha amiga Lourdes Melo, Lourdes Melo da rua Alto Novo, do centro de Paulo Afonso, esposo dela é o Vanderlei, cadê meu povo, cadê vocês de perto, vocês também de longe, interage conosco, assiste o vídeo, comente, deixa teu like, deixa teu joinha, Avenida Beira Rio, no bairro Jardim Bahia, vídeo novo para o nosso canal, não esquece de comentar, não esquece de assistir o vídeo completo até o final, assiste o vídeo completo, deixa teu like, deixa teu joinha, um abraço pra meus amigos de longe, Hernando Siqueira, cadê o Hernando e Siqueira, comenta esse vídeo, assiste, compartilha com outras pessoas, pessoas de Paulo Afonso, que moram em outra cidade, deixa teu comentário, fala a cidade que você está morando hoje, você que é de Paulo Afonso, está morando fora, um abraço pro meu amigo Veronildo Batista, cadê o Veronildo Batista, meu amigo, meu irmão, estamos junto, Alberto Pereira, meu amigo, Alberto Pereira, sempre comentam nossos vídeos, a Helena Maria do centro de Paulo Afonso, a Helena Maria, mora no centro, na rua, São Pedro, estamos juntos sim, cadê vocês de longe, comenta o nosso vídeo, fala a cidade que vocês estão morando hoje, dá certo, Valdemiro, cadê Valdemiro, meu amigo Valdemiro, que mora em Palmas, Tocantins, né, um amigo, um amigo, um amigo que sempre comenta nossos vídeos desde o começo do canal, Valdemiro Moreira, um abraço, um abraço pro Antônio LT, mora em Garanhuns também, sempre acompanha o meu trabalho, já estou aqui no trevo da cidade, né, vamos saindo fora aqui, pegar a BA-110, a BA-210, vamos até o posto de gasolina, o posto rocha, que fica de frente, a polícia rodoviária federal, vamos embora, metendo marcha, Quero mandar um abraço pra Geane Siqueiras, é, Geane Freita, Porto Feliz, em São Paulo, Socorro, cadê a Socorro, Socorro Espitalete também, Socorro Espitalete, Paulo Afonso tá morando em São Paulo, Moisés Soares, cadê meu amigo Moisés Soares, Cícero Soares, um abraço, Antônio Braga, cadê você Antônio Braga, Alberto Braga, né, é isso aí meu povo, de perto também de longe, Comenta os vídeos, assista, passe pra outras pessoas, você que é de Paulo Afonso, assista um vídeo, né, faça como meu amigo Valter Gama, Valter Gama sempre, acompanha o nosso trabalho, deixa aquele like, né, Meu amigo Antônio, Antônio, meu amigo Antônio, é isso aí, muita gente, né, O Milton Bispo, cadê o Milton Bispo, aquele abraço, a minha irmã Elisa de Souza, que mora em Salvador, Quero mandar um abraço pro pessoal de Salvador, né, muita gente de Salvador, é de Paulo Afonso, Mas tá morando em Salvador, Jairia Leite, de Paulo Afonso, mora em Salvador, um abraço, A minha irmã Elisa de Souza também, é de Salvador, morou muitos anos em Paulo Afonso, Mas tá morando em Salvador hoje, é isso aí, também o Wilson Rosalvo, Salvador, Salvador, na Bahia, aquele abraço pra vocês, é isso aí, meu povo, já estamos aqui no posto, De gasolina aqui da prainha, aqui na frente é a prainha, fumaceira aqui, ó, é isso aí, meu povo, Vamos embora, lá no posto Rocha, vem comigo, BA 210, Paulo Afonso Bahia, um abraço pra minha amiga, Maria Socorro, Serra Talhada, Pernambuco, é isso aí, Socorro, Espitalete, Cadê minha amiga, Socorro, Espitalete, mora em São Paulo, Jairia Leite, de Salvador, Elisa de Souza, Meu amigo Jefferson, Jefferson de Oliveira, Mônica Mansari, Bahia, Cláudio Gomes, em São Paulo, Meu amigo Cláudio Gomes, em São Paulo, Constantino, cadê o Constantino, na capital paulista, Constantino, Moro em São Paulo, moro em São Paulo, capital, um abraço, meu amigo Constantino, também tem o Léo, Léo Miller, Tô com saudade, os comentários do meu amigo Léo Miller, minha amiga Cícera, cadê a Cícera, que comentava os nossos vídeos aqui, Alessandro Cordeiro de Guarulho, a esposa, as três filhas, cinco pessoas, na casa do Alessandro Cordeiro, em Guarulhos, são inscritos no meu canal, obrigado, a palavra certa é gratidão, obrigado por todos vocês, que já são inscritos no meu canal, tá certo, continua interagindo conosco, meu amigo Bispo, Milton Bispo, cadê vocês, é isso aí, cadê vocês, meus amigos, de longe, Claudiano Henrique, né, cadê o povo, que não comenta mais os vídeos, se você estiver assistindo, deixa um comentário, por favor, interaja conosco, aperta aquele like, aperta o joinha, tá bom, é isso aí, meu povo, de perto, meu povo, de longe, obrigado por interagir conosco, Valter Gama sempre tá comentando os vídeos, né, meu amigo Valter Gama, é isso aí, meu povo, Moisés Soares, Cosmo Soares, Cícero Soares, a família Soares, em peso, comentando o nosso trabalho, a palavra certa é gratidão, obrigado pelos comentários, obrigado por vocês interagirem comigo, obrigado, obrigado, meu povo, não para, não pare, de comentar e assistir o nosso trabalho, tá bom, muita gente nova no canal, né, é isso aí, Claudiano Henrique sempre tá conosco, aparecendo aqui no vídeo novo, Alberto Pereira também comentou o vídeo mais recente, é isso aí, cadê vocês, de longe, a palavra certa é gratidão, obrigado, vou assistir os vídeos e também comentar o nosso trabalho, tá certo, é isso aí, meu povo, de perto, meu povo também, de longe, João Caxiado, também comentou um vídeo novo, meu amigo João Caxiado, aquele abraço, tá bom, Fátima Moura, cadê a Fátima Moura, bom Jesus da Lapa, Fátima Moura, e Paulo Afonso tá morando, bom Jesus da Lapa, aquele abraço, Milton Bispo, é amigo de Moisés Soares, né, Milton Bispo é de Bauru, São Paulo também, um abraço, um abraço, um abraço, Milton Bispo, e também Moisés Soares, comentando o meu vídeo, um abraço, um abraço, meu amigo Milton Bispo, olha aí, pessoas que estão sempre interagindo comigo, através de quê? Do comentário, dos likes, né, é isso aí, meu povo, não esquece de deixar um comentário, Luz de Melo, também sempre comenta os vídeos, Jaira Leite, Socorro Espitalete, Fátima de Moura, Fátima Moura, Maria Socorro, de Pernambuco, né, Serra Talhada, pessoas de Paulo Afonso, que estão morando em outras cidades, olha aí, Wilson José, dos Santos, um abraço pra Wilson, Wilson, José, dos Santos, filho, Ai, que benção, né, Fátima Moura, de Senhor do Bonfim, Bahia, Wilson dos Santos, filho, filho, santo, é isso aí, do Rio de Janeiro, de Paulo Afonso, nós estamos morando no Rio de Janeiro, tenho muita saudade de Paulo Afonso, um abraço, Wilson dos Santos, Socorro Espitalete, tô comentando, é, tô lendo os comentários aqui nos vídeos mais recentes, tá bom? Um abraço, meu povo, estamos na BA 210, estamos indo ali no Poço Rocha, tá certo? Quem não comentou o vídeo, ainda comente, assista o nosso trabalho, deixa aquele like, deixa também o teu joinha, é isso aí, muita gente, muita gente mesmo comentando os vídeos, não esquece, não esquece de inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, deixa teu like, deixa teu joinha, passa esse link pra outra pessoa, né? Em nome de Jesus, continua o nosso trabalho, meus amigos, tava com saudade do Hernando e Siqueira, né, meu amigão, Veronildo Batista, muita gente, tem gente nova, Anivalda Pereira, é de Ilha das Flores, Sergipe, um abraço pra minha amiga, Nilda Pereira, aquele abraço, também tem o Zeno, José Ferreira, um abraço, Zeno, comente mais nos nossos vídeos, um abraço pra o Zeno, José Ferreira, também tem a minha amiga, Vânia, a Vâninha, mora em Monteiro, Paraíba, o Ilson José dos Santos, meu amigão, um abraço, o Ilson José dos Santos, aquele abraço, Damião Belo, cadê Damião, meu amigão Damião Belo, tô com saudade de você, comenta os vídeos, a Geane Freita, é de Paulo Afonso, tá morando em São Paulo, Porto Feliz, quem mais, minha irmã, meu amigo, Léo Miller, tava com saudade do Léo Miller, Cláudio Gomes, Constantino, Alberto Braga, meu amigo Antônio L.T. de Gareiuns, Antônio Francisco, de Bom Jesus da Lapa, também, é, aquele abraço, a esposa Ildete, um abraço pra minha amiga, não posso esquecer de vocês, né, de Salvador, Jair Leite, Elisa de Souza, socorro, Espita Lette, de São Paulo, a minha amiga Helena Maria, quem mais, muita gente, chegando aqui no Posto Rocha, meu povo, aquele abraço, é isso aí, você de perto, você de longe, não para de inscrever-se no canal, não para de assistir, assiste o vídeo, comente, faça com o meu amigo, Walter Gama, Claudiano Henrique, cadê o meu amigo, Veronildo Batista, Alberto Pereira, Moisés Soares, é isso aí, muita gente, Cosme Soares, Cícero Soares, meus amigos, de perto, de longe, deixa um comentário, nesse vídeo novo, tá certo, vou entrar aqui, para ir no Posto Rocha, tá certo, você comenta, assiste o vídeo, fala a cidade, que está morando hoje, vocês são de Paulo Afonso, que acompanham, meu trabalho, minha amiga Cícera, cadê a Cícera, sempre comentava os vídeos, estou com saudade, Maria Socorro, cadê a Maria Socorro, é de Paulo Afonso, está morando em Pernambuco, também tem uma amiga, que mora em Recife, é a Maria, Socorro Maria, era um nome assim, cadê vocês, comenta o vídeo, vocês estão ouvindo minha voz agora, no próximo vídeo, eu prometo, que vou comentar, o nome das pessoas novas, que aparecer, nesse comentário, nesse vídeo novo aqui, tá bom, estou chegando aqui, no Posto Rocha, é isso aí, Francisco de Assis, meu amigo, um abraço, Francisco de Assis, Francinaldo Nunes, de Paulo Afonso, está morando em Guarujá, São Paulo, um abraço, meu amigo, seja bem-vindo, Francinaldo Nunes, também tem, é, Maria Lúcia, Maria Lúcia, Jesus Cruz, José Índio, Índio Mototáxi, aquele abraço, Nivaldo Pereira, de Sergipe, Nivaldo Pereira, de Sergipe, Ilha das Flores, Maria Lúcia, Jesus Cruz, José Índio, Mototáxi, é Francisco de Assis, Francinaldo Nunes, Guarujá, São Paulo, Maria Lúcia, minha amiga, Maria Lúcia Cruz, tchau, tchau,